bom dia meus amigos operadores então sejam todos muito bem-vindos ao canal day trade popular vamos trabalhar hoje aqui na estratégia de abertura de mercado tá então a gente tá no leilão ainda leilão tá para abrir aqui ó 121.700 tá vamos dar uma olhada um pouquinho mais macro aí ó dois minutinhos mercado tá lá nos topos dos topos né olha o que o gráfico semanal semanal ainda a gente ainda tem um pouquinho para cima ele pode subir aí se ele avança aqui ele vai ter mais parada lá no 125 mil antes talvez ele vem aqui no 124 700 é então assim no semanal o preço pode esticar ainda tá mas o preço já tá cansando de subir tá então já alguns dias ele bate na máxima e volta rompe bate na máxima e volta vamos ficar de olho aí mas sem mais delongas a gente vai aí para a estratégia de abertura de mercado mercado vai abrir aí qualquer minutinho então assim é aonde o preço abrir eu vou marcar uma linha tá porque uns 5 minutos dois minutos por aqui dois minutos pra gente ver é aonde o preço abrir como é que tá a tela aqui pra vocês aí aonde o preço abrir a gente vai marcar abertura e vai posicionar ordens abaixo tá de compra e acima de venda beleza beleza essa estratégia funciona automaticamente com o robô powerboot o preço está querendo abrir aqui vamos segurar ali a gente começar a posicionar ordens vai ser muito rápido tá então fique de olho aí por isso que é bom no robô robô faz tudo automático pregoamento de ordens tudo mais tá vamos lá vamos lá vai abrir qualquer momento aí 21,950, 122 mil, tá querendo abrir aqui. Abriu, então, na abertura, opa, eu tô sem margem, será que eu não aloquei capital na corretora? Vamos dar uma olhada, ó, já teria perdido uma venda aí, né, mas beleza. Aqui, investir, variável, limites, alocar. Pronto. Tá alocado. Então, vamos lá, se o preço subir, tocar ali, ó, já era pra ter dado uma entrada, né, na verdade. A gente vai vender, eu vou de 3 em 3 contratos aqui, tá? Se o preço descer, deixa eu ver aqui, abertura, 950, um pouquinho mais pra baixo, ó, beleza. Eu vou de 3 em 3 contratos aqui, tá, galera? Então, ainda, vou pôr a ordem aqui, se o preço desce, ordens posicionadas, beleza. Tentar aumentar um pouco mais a tela aqui. Beleza. Então, vamos lá. Essa estratégia aqui, é pra gente usar até as 9h20 da manhã, tá? Deu 9h20? Aperta o botão cancelar ordens e zerar ali. Só segura a estratégia, se você tiver posicionado, e vê que o mercado tá indo pra onde você, ou seu setup, ou sua estratégia tá indo, beleza? Senão, fica líquido na posição, beleza? Beleza. Esse momento o índice tá com 0,9 de alta, e o dólar tá com menos 3% de baixa, hein? Hoje, vai ter notícia aí, tá? Notícia que vai mexer bem. Vamos ver que horas que é a notícia aqui. 11 horas da manhã, tá? Então, 11 horas aí, o mercado promete dar uma mexida forte, beleza? 11 horas da manhã, tá? Vamos colocar linhas aqui, ó. Pra mim saber depois onde que tá as ordens, né? Então, pegou mais uma ordem. Então estou colocando aqui a cada 100 pontos, tá? Vamos ver aqui, vou pôr uma musicinha de fundo aí. Vamos lá. 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 E aí 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 são notícias externas mesmo como essa notícia que eu falei que vai ter às 11 horas hoje, investidores aí que colocam seu capital estrangeiros aí na bolsa, então aí sim, esses dias o investidor tirou acho que 300 milhões aí, deu uma reguada pra um lado ali, de repente o outro investidor colocou 400 milhões, deu uma reguada no outro, então assim, isso influencia muito o preço, tá? . 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 Serra a operação e bola pra frente Busca outra oportunidade O negócio aqui é a gente fazer O certinho O certo é operar até as 9h20 Fiquei uns dias aí sem postar vídeo Galera Tava doendo, na verdade não tô tão bem ainda Mas fiquei uma semana aí bem mal Passei uns dois dias bem mal Daí fiquei outros dias aí Mais repousando mesmo Tá grave hein Pegou uma gripe forte, minha filha né Pegou uma gripe forte Então acabou aquela, passou pra mim, pra minha esposa E não tem o que fazer né A gente pegou gripe Como o homem é mais sensível né Né mulherada, vocês que estão assistindo aí Sabe que o homem é mais sensível Não tem o que fazer né Eu tive que ficar em casa de molho Cara, mas eu pensei que eu ia morrer Nossa Que gripe forte Se o preço bate ali no nosso alvo A gente reposiciona a ordem lá no 122,190 Pegou Então eu coloco novamente uma venda aqui ó 122,190 Aí se ele pega a ordem aqui Eu reposiciono novamente a ordem 122,190 Deixa eu deixar uma linha aqui né Pra não saber Então nesse momento aí Já estamos com 60 reais Tá top Eu já deixo o valor já descontando as taxas tá Então logicamente nunca é 100% ali Mas é bem aproximado Perdão Tem um vídeo no canal aí que eu ensino a configurar os custos Mas se quiserem eu faço outro novamente aí Em outro momento Vamos lá ó Nossa ordem tá perto do bola ali né E perto da abertura de mercado Eu tô bem confiando que o preço vai vir bater ali Mas se tratando de bolsa de valores nunca se sabe Veja o dólar continua caindo E o índice caiu um pouquinho Não tem nada a ver Dólar e índice Vai pro mesmo Então é Você tem que entender Um sumo operacional Uma estratégia E ir pra cima tá Então vamos lá Barreirinha ali né No 122 mil Que todo mundo tá deixando stop ali na verdade Geralmente quando é barreira aí Ou é um banco que tá segurando o preço Ou é a galera enfiando um monte de stop Que é essa parte aqui ó Tá vendo Essa parte mais volume E o que que o preço O que que o mercado faz ó Pegou O mercado vai lá E tenta Tomar o stop de todo mundo Por isso que ele foi lá e tocou E subiu de volta Não entenderam? Isso é natural Então estamos com 116 reais aí Líquido no bolso Temos mais 6 minutos aí de operação tá Vamos ver agora o que que vai acontecer O preço tocou Chegou na abertura de mercado Aqui temos ordens de compra Vamos ver o que que vai acontecer agora O dólar agora tá virando pra cima 116 reais e 40 ó Se eu tivesse sem os custos na tela Ia estar mostrando 120 reais pra vocês aí tá Ó pegou lá Vamos ver Eu deixei a saída com 100 pontos Mas fica a critério de vocês tá Por exemplo o Power Boot Ele é configurado com 50 pontos Não com 100 pontos tá Mas manualmente aí Como eu tenho a liberdade de arrastar a ordem Eu deixo 100 pontos mesmo tá Por exemplo agora Se ele perde essa mínima aqui Eu venho E executo essa ordem na mão ó Ó executei Aí vou lá e coloco de volta a ordem ali E 3 contatos tá Ó pegou Viram Então mesmo esquema Power Boot Mini Dólar aqui Eu tô com o robô ligado galera Tô com o robô ligado Tá dando aqui já 100 reais Massa 9,17 E o frio Cara Que frio É calor É frio É calor É frio Corpo que resiste Esse tempo Perdão 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 Dólar Ele tem a barreira forte aí no 5 4 né 5 4,8 20 aí mais ou menos Se ele rompe essa barreira aí Provavelmente ele vai Buscar um sentimento de alta De volta E o mini índice aí Ele Cara Subiu mais de Acho que 12 mil pontos já Vários Vários dias né Os analistas aí da internet aí Estão preocupados Porque não Na verdade Ninguém sabe O que vai acontecer né Eles estipulam Que pode subir até os 134 mil Ou pode cair até os 99 mil Então assim Não sabe nada Não tem pra onde ir né Por isso que não Não tem o certo Não tem errado aqui É Realmente é o preço que manda Tá Então É o que acontece Hoje, amanhã E depois da manhã Que vai determinar Pra onde o preço vai Não tem como saber Ah Até o final do ano A projeção 150 mil Bola Ah Até o final do ano A projeção 77 mil Não tem como saber Não tem Você teria que saber A notícia do ano inteiro Aí pra você Poder fazer esse cálculo Então assim Ah Vai pra onde? Cara Agora tá caindo Tá caindo Vai pra onde? Vai pra baixo Daqui a pouco Começa o vídeo Vai pra onde? Vai pra cima Tá subindo Não tem muito O que falar A gente trabalha Com suporte Resistência Mas não O fato é Que ninguém sabe nada Ninguém sabe nada Esse é o fato Quase dando Nosso horário Aqui O que eu vou fazer Eu já vou tirar Essas ordens Daqui Deixar um stop Aqui na mínima Se subir um pouquinho Eu vou zerar a operação Posso fazer isso manualmente O robô já zerou Tá? O robô já Já era Ele vai trabalhar Nesses últimos 50 segundos aí Mas eu não vou Ficar dando sorte Pra azar Se perder Eu perco 30 reais aqui Vou sair com 100 reais ainda Na operação Tá? Um dia muito travado Mesmo assim 100 reais É dinheiro E se tudo der certo E se tudo der certo Subir agora Pra cima Já foi dando mais Vamos lá Vamos ver O que vai dar Põe o stop Na mínima Aqui Vem subindo O meu stop Tirar Tirou Não tem problema Nenhum Perder Perder Também Faz parte Não é todo O trade Que a gente Vai ganhar Nas operações Tá certo? Aqui Vou deixar Aqui A boleta Vamos ver Se vocês conseguem Enxergar Vou cancelar Essas ordens Cancelei Já deu horário Tá? Fizemos 150 reais Então 150 reais Limpou Tá? Em quantos minutos? 20 minutos Beleza? 20 minutinhos Aí Por que Que tem que Sair fora Da operação Por isso Vai pra cima Vai pro lado Depois desse horário Ele Pra mim Ele começa A tomar um direcional E E eu Tô fora Né? Então Três operações Aí Tá? Pra gente ver Ó O máximo Que eu usei De contratos Fiquei com Seis contratos Ao mesmo tempo A gente chegou A ficar aí Com 80 reais Negativo Tá? E fez 160 Né? 160 Né? Mostraria ali Pra Sem custos Né? Mas Teve custo Aí Beleza? Então 150 reais Aí Ao vivo Com vocês Aí Beleza? Então é isso Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu Tchau